Não há nada melhor que o período chuvoso para se investir na agricultura. Que o diga aos agricultores e empresários do ramo, que após uma longa estiagem, reacendem a esperança de colher bons frutos esse ano. As chuvas, aliada ao incentivo à plantação, devem tornar esse sonho realidade. Nesta quarta-feira, começa o programa de distribuição de sementes nos 224 municípios do Piauí. A partir das 9 horas da manhã, aqui no prédio da Ematé, a Secretaria de Desenvolvimento Rural vai disponibilizar milho e feijão para a Regional Teresina, que contempla 13 municípios. No fim de semana, será a vez das cidades mais distantes. Nós estamos levando mais de 300 toneladas de semente aos 224 municípios, atendendo cerca de 60 mil famílias, dentro de um cronograma estabelecido. Mas para que a safra seja recorde, o período chuvoso precisa continuar, principalmente no semiárido, região mais castigada com a seca. Por enquanto, a situação dos agricultores é confortável, principalmente pelo bom nível de armazenamento de água nas barragens. Hoje eu tive notícia do pessoal da região de Picos, que aquela barragem de Patos já sangrou, coisa que no inverno passado não aconteceu. As barragens já estão todas cheias. Em todo o Piauí, durante o mês de janeiro, choveu aproximadamente 260 milímetros, média que pode aumentar nos próximos cinco dias. E se os agricultores precisam de mais chuva, a previsão é que isso aconteça. Até maio, nós temos chuva no estado do Piauí. Essas chuvas superaram as expectativas, quando a previsão apontava que nós teríamos, esses três meses, com chuvas abaixo da média.